Eu ia pra Las Vegas essa época, em 2008, lá no Vanderlei treinar com ele, ficava na casa do Ale Rara que é um outro amigo meu, gaúcho, que era preparador físico e aí eu comecei a procurar coisa de comédia na internet, não sei como eu caí em stand-up eu nem conheci stand-up porque eu conheci aquela comédia que tinha no Brasil tipo de personagem, que o Chico Anísio fazia o Jô Soares fazia, que é outro tipo de comédia Personagem, imitação Isso, exatamente, imitação e aí eu vi, cara a hora que eu vi você, eu vi quem mais eu acho que eu vi o provavelmente o Diogo Portugal Diogo Portugal mas tinha uma galera que fazia naquela época agora tá me tá me escapando, uma galera que fez com você também, depois, um monte de coisa pessoal que foi pro CQC o Danilo Gentili também cara, eu falei, nossa, isso é muito maneiro muito legal, eu comecei a ficar viciado e ia assistir essas coisas no YouTube não existia, não tinha foi um pouco antes do CQC começar se eu não me engano e aí, cara vocês começaram a bombar na internet e aí começou o CQC aí explodiu o negócio de uma maneira aqui vocês ficaram todos conhecidos aí, eu lembro que foi a época que eu te conheci você me contou como é que foi esse negócio tipo, ser um negócio tão de nicho e de repente, cara, você virar conhecido no Brasil inteiro a internet, né, cara a internet nos possibilitou algo muito único rolou uma coincidência muito grande assim, sabe primeiro que uma série de questões fizeram com que isso desse certo primeiro que realmente, o que você tá dizendo o Brasil sempre foi muito sempre foi muito carente de diferentes tipos de comédia a gente sempre teve a comédia que a gente recebia era a comédia que a Globo nos mandava era o personagem era o Chico Anís era o Jô Soares era o João Kleber a televisão é que mandava nesse tipo de no nosso tipo de humor eu morei fora eu não tive o Jô Soares o Chico Anís como inspiração o meu lugar eu vinha de outro lugar assim, sabe e me encontrei com um grupo de pessoas que sabiam o que eu tava fazendo sabiam o que era isso e pessoas que tiveram dispostas a começar algo novo que começou assim do zero, zero mesmo se a gente fazia show no começo a gente chegou a cancelar show por não ter público a gente tinha uma a gente falava que a gente só fazia show se na plateia tivesse mais gente do que pessoas que iriam subir no palco nesse nível assim, sabe era pouquíssima gente que se interessava, sabe porque a gente não tinha nenhum tipo de expressão você imaginava que podia explodir ou você nem pensava nisso? cara, eu sabia que o que a gente tava fazendo era legal eu sabia e sabia que era diferente mas eu, obviamente não tinha ideia de que ia virar o que virou do tipo as pessoas falarem o nome stand-up você vê as pessoas o stand-up é uma palavra que as pessoas falam hoje em dia ó, eu vou lá assistir as pessoas que nem sabem de comédia ó, o stand-up você viu o stand-up do fulano eu não imaginava que ia se tornar uma palavra quase do dicionário português assim mas mas a gente no começo sabia que o que a gente tava fazendo era muito legal e era diferente quem assistia a gente ficava meio pô que interessante aí rolava uma confusão porque como eu falava eu sou que eu sou de origem do sul que eu sou de origem judaica as pessoas não sabiam se eu era mesmo se eu tava fazendo um personagem mas gostavam então a gente sacou que isso era muito legal mas eu acho que o boom mesmo o que aconteceu a estourada que deu na nossa história foi com o surgimento do YouTube o YouTube nasceu em 2005 o meu canal eu lembro da página do Rafinha nessa época a página do Rafinha já era eu tentando fazer coisas assim a página do Rafinha era o que eu tentei fazer de vídeo eu queria brincar com vídeo então eu fazia lá videoclip me fantasiava com os amigos era uma brincadeira entre amigos mas quando teve a história do stand-up surge o YouTube no mesmo tempo eu comecei a fazer o stand-up final de 2003 começo de 2004 o YouTube surge em 2005 e aí as pessoas aí aí finalmente a gente tinha um lugar pra colocar esse conteúdo de vídeo que era um conteúdo muito pequeno vídeos ali de um minuto e meio dois minutos no máximo e nesses dois minutos tinham muitas piadas o stand-up tem isso num espaço muito pequeno você tem muitas colocações engraçadas engraçadas ou não são tentativas de riso então assim era e falava da realidade falava do dia a dia gerava identificação ao contrário do humor que a gente recebia antes que era o personagem eu sou o bêbado ou eu sou o caipira talvez não só gerasse identificação se o cara fosse um caipira se o cara fosse bêbado a nossa história não a nossa história não a gente tava falando ali do tipo do casamento o vídeo que bombou muito meu era o vídeo que eu falava de casamento mas assim o vídeo que hoje tem lá seis milhões e meio de visitas na época foi o que construiu o stand-up a pessoa falava porra aí a pessoa via ali e falava porra quer dizer aonde que eu encontro esse cara fazendo isso que se ele tá fazendo num palco aqui eu tô vendo o vídeo deve ter um lugar onde ele se apresenta aí a gente colocava na descrição ou nos próprios vídeos as informações e aquelas pessoas que buscavam aquele tipo de vídeo como você buscou naquele momento iam atrás da gente pra pagar nos assistir pra pagar pra nos assistir isso construiu o nome do stand-up quando surgiu o CQC eu tava muito bem assim a televisão nem era eu fiz a faculdade de jornalismo eu vim pra São Paulo morar querendo fazer televisão mas eu não precisava mais da televisão eu tava muito feliz fazendo aquilo só que aí surge o CQC eu fui o primeiro a ser contratado de todo o elenco do CQC eu fui o primeiro a ser contratado olha eu queria me competir mas não é isso a história é essa porque eu tava eu tava dentro do perfil que eles queriam que era um comediante formado em jornalismo quer dizer o cara que tinha observações sarcásticas irônicas sobre o dia a dia e que tinha formação jornalística então o CQC surgiu eu falei cara essa história se encaixa muito bem na minha assim sabe mas é na Bandeirantes no canal que não tem muita expressão sabe é o canal do esporte o cara Bandeirantes sempre foi o canal do esporte que transmitia a Olimpíadas a Copa do Mundo muito futebol boxe e eu falei porra vamos ver vamos ver o que que é aí quando eu soube que o elenco também era de caras mais novos e tal uma galera criativa e tudo eu falei cara vamos nessa vamos nessa mas era um momento que eu não tava precisando financeiramente porque eu já tava fazendo show pra sei lá temporadas lotadas em Curitiba eu fazia show pra mil pessoas em Maceió que legal e isso com os vídeos na internet do YouTube exatamente eu ainda fico meio dividido se eu sei que a televisão me trouxe muito mas ao mesmo tempo eu cometi uns grandes equívocos uns grandes equívocos pra mim durante o período de televisão como eu tava muito ocupado eu acabei abandonando um pouco a internet e eu sempre soube sempre soube que a internet ia ser muito maior do que a televisão pra o que eu faço não faço entendeu é isso eu senti que eu perdi muito tempo pô e e e e e e